Olá, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, mês de agosto é o mês em que comemora-se o folclore. E para isso, hoje eu trouxe uma lenda de arrepiar os cabelos, mas que você vai adorar. Então vamos lá, que agora uma história eu vou contar. Dizem que numa caverna escondida na floresta mora uma bruxa, a Cuca. A Cuca é uma bruxa em formato de jacaré com cabelos loiros, uma boca enorme e uma voz horripilante na caverna. Ela vive fazendo poções mágicas com o seu caldeirão. E os adultos dizem que ela dorme uma vez só a cada sete anos. E por isso, ela vive esperta, vendo quais crianças são desobedientes para ela pegar e colocar no seu caldeirão. Alguns adultos ainda dizem que a Cuca leva embora aquelas crianças que não dormem na hora. A Cuca tem uma aparência assustadora, mas ela não precisa aparecer para causar medo. Dizem que ela tem uma voz e um grito tão forte que dá para ouvir a milhas de distância. Deve ser por isso que os papais e as mamães inventaram aquela canção. Naná, neném, que a Cuca vem pegar Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar Cuca malvada, saia do telhado Deixa o neném dormir sossegado Não sei se é mentira, não sei se é verdade, não sei se é lenda ou se é realidade Só sei que ouvi e jogo ao vento para que essa lenda não se perca no tempo Um grande beijo e até mais Tchau!